Jornal à noite, sábado 16 de julho de 1932 Uma vila baiana assaltada por cangaceiros A população reagiu, havendo cerrado o tiroteio Atrocidades praticadas pelo sinistro bando Na madrugada de hoje, Lampião tentou por duas vezes Assaltar a vila Paripiranga, no vizinho estado da Bahia O bando encontrou resistência por parte das forças e da população Paripiranga, 16 Serviço especial de anoite O bando de Corisco penetrou ontem à noite neste município Na zona suburbana, procedendo aos costumeiros saques e depredações Foram roubados os negociantes Antônio Hilário Santana Sebastião Carregosa e vários agricultores Inclusive, a viúva Juventina Carregosa Que ainda foi sujeita a humilhações Indignada com a afronta, a população se dispôs a reagir Muitos populares se aliaram às seis praças do destacamento local Saindo todos em perseguição dos bandidos O choque se verificou na residência de Maximiliano Leão De onde, após cerrado o tiroteio Os malfeitores foram desalojados Deixando grande parte dos objetos furtados Dos populares combatentes Ficou gravemente ferido o jovem José Severo Em virtude do seu heroísmo Quando o zozinho pretendia agarrar um dos jagunços Causou indignação A violência a que foi sujeita Uma filha de José Rodrigues Moça de 15 anos De quem Gavião abusou O grupo de Corisco Era composto de 14 homens E 5 mulheres Música Amém.